salve salve rapaziada aqui é o torto da equipe faiados pesca eu fiz um vídeo rapaziada na ilha do mel ensinando desvirar caiaque caimã 100 e eu fiz o vídeo na boa vontade de estar ajudando as pessoas com uma técnica nova e muita gente comentou embaixo ali que eu tava com o pé no chão que eu tava fazendo de conta que a técnica funciona e não funcionava de jeito nenhum então rapaziada agora eu vim com dois caiaque agora sim nós estamos no ar fundo a gente tá com dois caiaque na ocasião lá eu tava com um caiaque só rapaziada e agora eu vou repetir essa técnica aqui ó no lugar fundo pra provar pra vocês que funciona porque rapaziada eu jamais ia brincar com uma coisa séria dessa entendeu eu nunca ia fingir uma simulação pra botar a vida alguém em risco aí no mar ou na água beleza então eu vou fazer o vídeo aí no lugar fundo agora vou afundar o remo aí pra vocês verem que realmente é fundo aí ó e vou repetir aí beleza segura o remo aí Luizona virei o caiaque rapaziada e agora eu tava com o pé no chão show acho que não né vou fazer de novo eu acho que no mínimo é pedir desculpa aí quem duvidou do bagulho é isso aí rapaziada pra aqueles que gostaram do vídeo aí dá um curte aí beleza e pra aqueles que duvidaram se ligou agora né parceiro agora 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 Obrigado.